Essa é a minha cara para os fanelinhas que estão se aproveitando do motorista aqui de Manaus. Meu povo, estamos de volta com o programa na mira, agora eu vou trazer um alerta para você, baixinho. É um alerta, é um alerta para o povo de Manaus, para o povo do Amazonas. Não basta você ter que pagar a tal de Zona Azul, não basta você ter que pagar mais de 4 reais para a sua gasolina, não basta você ter que ter 2 reais em todo canto que você para em Manaus para pagar o fanelinha. Meu povo, tem fanelinha aqui em Manaus que está roubando as antenas dos carros dos motoristas, minha gente. É, aí ele coloca as antenas velhas que ele acha aí no lixão para substituir as novas. Sabe por quê? Porque ele vai vender. Porque ele vai vender com certeza. Olha a imagem, meu povo. Se ele fosse mais baixinho, eu dizia que era o Rui. Só que não é o Rui, não. Porque o Rui é trabalhador, o Rui é um camarada do bem, só não é flamenguista, mas é um cara do bem. Agora, meu povo, que sacanagem. A vontade é de pegar uma ripa e tacar ele na costa desse diabo aí. É desse filho de Jezabel, né? Pelo amor de Deus, meu povo. Que situação. Se eu encontro um camarada tirando a antena do meu carro desse jeito, eu não ia dar nem de ripa, eu ia humilhar tanto ele que ia pegar minha sandália e atacar na costa dele. É, então não sou de briga, né? Não sou de briga, meu povo. Que situação, minha gente? A gente já paga tanto imposto. Você paga uma gasolina cara, você paga tal de zona azul. Você tem que ter R$2 por flanelinha, né? É claro que aqueles flanelinhas do bem, a gente paga, porque sabe que o camarada tá trabalhando direto. Agora um vagabundo desse, que se aproveita da situação, isso merece uma ripada, meu povo. Meu Deus do céu, vem pra cá, pra mim, vem pra cá, pra mim, vem pra cá. Bastinho, quero mandar um abraço pro povo que tá me assistindo no Facebook. Mandar um abraço pra Antônia do Carmo, pra Rosana Amaral, já estou ligadinha. Bom dia pra todos vocês, pra Nívia Nunes. Um abraço também pro Rio do Nascimento, bom dia, meu amigo. Pro Michel Raul, sou meu amigo lá de Tefé, que veio pra Manaus pra trabalhar. A Felícia Menezes, bom dia, Namira. Luiz, manda um alô pra mim, ligada nesse programa maravilhoso, obrigado pela audiência. Rogério Coelho, bom dia, meus amigos, programa tá top. Um grande abraço, meu amigo. E também pro Marcos Freitas, todos assistindo o programa através do Facebook. Então faz o seguinte, galera. E aí, galera, compartilha, vem pra cá comigo, vem pra cá comigo. Neste fim de semana, uma mulher foi morta a tiros em um bar na zona norte de Manaus. Ela teria reagido a um assalto. Ah, minha gente, aí é complicado. Quem conta essa história é a Gabriela Moreno, na tela do Namira. O crime foi neste bar, na rua Lesoto, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. A mulher foi identificada como Milani Nascimento Mota, de 39 anos. Segundo a polícia, dois homens chegaram em uma moto e pediram o celular de Milani. Ela se recusou a dar o aparelho. Foi quando eles atiraram contra ela. Foram dois tiros na região da cabeça. Os assassinos fugiram do local sem serem identificados. A vítima chegou a ser atendida pelo SAMU. Os socorristas confirmaram o óbito da vítima no local do crime. O marido de Milani falou à polícia que ela estava grávida de quatro meses. Mas os peritos constataram que ela não estava gestante. Moradores da área que não quiseram gravar a entrevista disseram que a região é perigosa e não tem segurança. Obrigado aí, Gabriela Moreno. Que situação, meu povo. Que situação. Infelizmente, é dessa forma. E é por isso que eu peço para você que assiste o programa Namira. Vem para cá comigo. Para você que assiste o programa Namira, você não tem medo de denunciar. Você não tem medo de denunciar. Sabe por quê? Porque você pode chegar aonde a polícia não chega. A polícia não tem bola de cristal para colocar um efetivo em todas as ruas de Manaus. Infelizmente, nós não temos efetivo suficiente para colocar um policial em cada esquina de Manaus. Então, você pode ajudar para que isso não volte a acontecer. Até que a gente consiga livrar Manaus de toda essa confusão, de toda essa criminalidade, de todas as drogas. E graças a Deus nós temos uma população que está se inteirando dos fatos. Que está procurando saber o que está acontecendo, não só nas ruas de Manaus, mas também referente à política. Tem um camarada que mandou um recado aqui, ó. Meu caro Luiz, o pior está por vir. O STF, além de querer beneficiar os políticos corruptos, traficantes, pedófilos e estupradores, acabando com a prisão em segunda instância, agora votará a legalização das drogas. Mas, minha gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu quero saber de você que me assiste. Eu quero saber de você que me assiste. Essa pergunta eu vou lançar aqui no Facebook também, para você que está me assistindo online. Vem para cá, baixinho. Vamos falar de coisa séria aqui. Eu quero saber de você. Essa pergunta eu faço olhando bem nos olhos da população. Você acha que o político que você está elegendo hoje em dia realmente está representando a população ou está representando os seus interesses próprios? Essa pergunta é que eu lanço para você. Sabe por quê? Porque ano que vem tem eleição, meu povo. E vai ter gente indo visitar a dona Maria, comer feijão na casa da dona Marta, comer arroz com conserva na casa do seu João, vai ter gente entrando em becos e vielas, vai ter gente comendo pastel de beira de rua. É, meu povo, fique atento para ver realmente se esse camarada vai te representar ou vai representar os interesses dele. É esse o recado que eu deixo para você. É esse o recado que eu deixo para você. O que eu quero saber é se realmente você acredita que os políticos eleitos estão representando você ou só os seus interesses. Vem para cá comigo, meu povo. Ainda não ligou para cá, não? Não deu tempo? Não está conseguindo ligar? 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Se você não tiver como ligar para o telefone fixo, nós temos o nosso WhatsApp, que é o 99327-6649. Vem para cá comigo porque um homem de 28 anos foi assassinado com pelo menos seis disparos. Não foi um, não foi dois, foram seis disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na noite deste último domingo lá no bairro do Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Coloca na tela. O crime aconteceu na rua Fábio Lucena, no bairro Tancredo Neves. A vítima foi identificada como Oséias da Costa Ribeiro, de 28 anos, que foi assassinada por pelo menos seis tiros. Segundo a polícia, testemunhas relataram que a vítima era moradora ali da área e foi surpreendida por um suspeito não identificado que já chegou no local atirando. Pelo menos um tiro acertou na cabeça de Oséias, fazendo com que ele morresse ali mesmo no local. A polícia não descarta a possibilidade de um envolvimento com o tráfico de drogas, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse caso. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações. Minha gente, vem pra cá comigo que eu vou pro interior agora. Eu pego o meu carro e vou direto pra Manacapuru, porque no bairro da Correnteza... Eu acho que essa é a segunda vez, meu diretor, em duas semanas que acontece outra coisa lá no bairro da Correnteza. O que aconteceu por lá, minha gente? Bandidos invadiram uma escola municipal e furtaram vários objetos. E não satisfeitos, meu povo, os camaradas levaram até a merenda dos estudantes. Que circulação. O detalhe é com o repórter Marcelo Bezerra, na tela do Namira. Exatamente. A escola municipal Maria do Socorro Queiroz Faria foi alvo dos bandidos. Por volta das 5h30 na madrugada, foram seis pessoas, seis criminosos, que entraram nessa escola pelo telhado. Arrombaram o forro e levaram vários objetos, como uma panela de pressão industrial, um liquidificador industrial, várias merendas, várias comidas que eram oferecidas para os alunos. Tudo isso os ladrões levaram os criminosos. Segundo informações de populares, os moradores que moram aqui, que é comum esse ato de vandalismo, de furtos, assaltos aqui pelo bairro. Pai, as minhas filhas estudam aí, um ano atrasado, parece que levaram os computadores, levaram um bocado de coisa, levaram botija, levaram uns objetos aí da escola, pertencem à escola. O ano é uma situação muito triste, né? Porque não é a primeira vez que acontece, já é várias vezes que acontece isso. E eu acho assim, que já como o diretor, quem quer que seja que está na direção da escola, não que eu esteja falando mal dele, eu acho que tem que ter já uma infraestrutura racéria, para quando o vigia faltar, ele coloca outra pessoa, porque ele sabe que não é de hoje que vem sendo furtada a escola, né? E quem é prejudicado é os nossos filhos que estudam lá. A polícia já está na cola desses bandidos, desses criminosos que atuam aqui pelo bairro. Eu volto com vocês aí no estúdio. Minha querida, mas aí não é culpa da direção, minha querida. Eu quero saber, cadê o prefeito de Manacapuru, meu povo? Cadê o prefeito de Manacapuru, que não percebeu que as escolas municipais estão com uma estrutura precária? Né? Cadê? Cadê? Cadê o prefeito de Manacapuru? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Que ele não vê que as escolas estão com uma infraestrutura totalmente precária, e que é necessário colocar um guarda ali, municipal, né? Ou uma vigilância que seja autorizada a utilizar arma para proteger a escola. Porque imagina, se a escola, né? Porque eu sei que a rede municipal, se eu não me engano, vai até a oitava série, meu diretor, vai até a oitava série, se eu não me engano, né? Porque a rede municipal vai até a nona série, né? Ou a nona série. Pelo amor de Deus, são adolescentes estudando aí dentro. Se o camarada entrar armado, ameaça todo esse povo aí, imagina o que não pode causar. Você está vendo aí? Coloca as imagens aí, Gisele. Deixa aí em tela cheia e mostra a altura desse muro. Quem que não entra nesse muro aí? Até o baixinho consegue pular esse muro. Pelo amor de Deus, meu povo. Olha o que os caras fizeram. Levaram equipamentos, levaram a merenda escolar, já levaram computadores da última vez. E você vê o pessoal, a população... Olha a altura desse muro, minha gente. Olha a altura desse muro. Que dificuldade tem para se pular desse muro aí? Que dificuldade? Nenhuma. Nenhuma, meu povo. Aí você vê a população dizendo... Ai, a escola já tem um histórico. Da última vez levaram computadores, já levaram não sei o que mais lá, já entraram outra vez também. Meu povo, a gente não pode achar comum esse tipo de situação. Não podemos achar comum esse tipo de situação, meu povo. Pelo amor de Deus, a gente espera aqui uma resposta da prefeitura, porque eu não aceito, minha gente. Eu não admito. Eu não admito que uma escola não tenha um guarda municipal, não tenha uma segurança que realmente possa oferecer segurança à população. E a quem estuda e trabalha nesse local. Pelo amor de Deus, 10h33, meu povo, vem pra cá. Deixa eu contar uma coisa pra você. Você sabe que em Manaus, comerciante já não tem mais segurança. Empresário já não tem mais segurança. E tem gente que começa a abrir o seu negócio justamente pra ganhar um dinheirinho a mais, que não tem respaldo nenhum, né, pra proteger o seu negócio. Os camaradas estão aprontando lá pro lado da Nova Cidade. Assaltaram uma banquinha de uma senhora que tava vendendo pastel pra ganhar o dinheirinho. E até o outro churrasqueiro que mora ali perto. Então que situação, meu povo. Coloca aqui na tela. Quem conta é o Vanderlei Modesto na tela do Namira. Muito bem, Luiz. E você, amigo telespectador do programa Namira. Nós já recebemos uma denúncia e vimos com o filhinho loco. Esse aqui é o Aldo. Né, Aldo? Flamenguista, gente boa. O Aldo, ele é churrasqueiro. Vende churrasco, né, claro. E esse aqui é o ponto dele vender churrasco. Acredite se quiser. O Aldo foi visitado por bandidos. Pra roubar, pra assaltar. Aldo, e como foi que eles chegaram contigo? Ele chega, né, pede celular, já armado, e rouba os nossos pertences e foge na moto. Isso constantemente, toda noite. Acontece, né. Não foi assaltado quantas vezes, Aldo? Mais de duas vezes, assim, mês passado, né. Meu Deus do céu. Gente, e eles não comem o churrasco do Aldo ainda. Levaram de que? De calabrinha ou de carne dessa vez? Rapaz, o Aldo tá constrangido. Mas, Aldo, vem aqui comigo. Gente, aqui, na Rua 4, essa aqui é a Rua C, Avenida C, que dá acesso pro Nova Cidade. Eu estou aqui no bairro, é Francisca Mendes. E ali, é a casa de uma senhora que vende pastel. A mulher também foi visitada por bandidos. Os bandidos chegaram aqui, apesar dela estar atrás da grade. Mas chegaram aqui. Olha aqui, ó. Isso é brincadeira, gente. Como é que a pessoa consegue colocar a arma na cabeça de uma pessoa dessa? Ela tá tão constrangida que não quer nem falar. Mas olha aí. Aqui só tem uma estufa. É praticamente uma garagem. E os vizinhos já não aguentam mais. Ali o Aldo, aqui a dona Maria foi vítima de assalto. Isso é brincadeira, rapaz. Olha só. A mulher vendendo um pastelzinho dela. Ela já foi assaltada quantas vezes aqui? Duas. Duas vezes. Teve uma vez que uma moto parou aqui na frente pra assaltar um rapaz que tava subindo da escola. Mas só que quando ele ia assaltar, veio uma viatura, né? E eles subiram na moto de volta e não assaltaram mais. E ela foi duas vezes? Foi, duas vezes. Os mesmos que assaltaram algo? Mesmo que assaltaram. Sempre são os mesmos. E essa rua aqui, ó. Não tem iluminação. Aqui também não tem iluminação. Aquele porte lá, a luz também não funciona. E a gente tá assim, né? Com imagens de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa da Mira. Vem! Pronto, deu certo. Ai, Wanderlei Modesto, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Essa área aí eu conheço bem porque eu morei aí nessa parte. E é Oswaldo Américo aí, Wanderlei Modesto. Eu sempre desci aí para ir para o Rui Alencar, uma escola estadual que tem mais ali à frente. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Segurança pública não é só polícia na rua. Segurança pública é você trazer iluminação para o povo que mora numa escuridão. E realmente aí é um breu, meu amigo. É anoiteceu aí, meu amigo. Anoiteceu para tudo. Não se enxerga mais nada. Não se enxerga mais nada. E realmente, a maioria do povo que passa por ali, quando chega perto da ladeira, corre, meu amigo. Corre porque ali é assalto na certa. Então você vê, não é só gente que tem comércio, não é só gente que tem empresa, mas até os pequenos empreendedores, os micro, né? Micro, pequenos empreendedores que estão abrindo seu negócio, estão sofrendo com essa marginalidade. Engraçado que o povo conhece, sabe que são as mesmas pessoas. Então a gente pede o seguinte, você que já foi vítima desses camaradas aí pelo Francisca Mendes, Sérgio Pessoa Neto, Oswaldo Américo, Nova Cidade. Fala o seguinte, vá até a polícia. Fala lá e faça seu B.O. E diz qual é a sua suspeita. Porque se mais de um fizer isso, os camaradas vão presos, vão em cana. E eu espero que sejam presos, meu pô. Tá certo? Espero que vocês sejam presos. No Facebook, meu diretor, tem recado no Facebook? A enquete? Qual a enquete? A pergunta que eu fiz, né? Traz aqui pra mim. Você acha que o político eleito está representando os interesses da população ou o interesse dele mesmo? 10% votaram que estão defendendo a população. Pelo amor de Deus. Agora os incríveis, né? Pelo amor de Deus. Dele mesmo. Essa é a realidade do Brasil hoje. Teve um camarada que respondeu ali. Luiz, pelo menos os que eu votei aqui em Belém do Pará estão representando os interesses da população. Meu amigo, parabéns. Parabéns, então. Parabéns. Mas olha só o voto da galera. 90% disse que estão representando os interesses dele mesmo. Vem pra cá comigo, meu povo. Olha só. Eu vou trazer pra você uma matéria de um camarada que tentou invadir uma casa na Ponta Negra. Isso mesmo. Tentou invadir e disse, rapaz, o bagulho hoje vai ser diferente comigo. Pulou o muro e corta pra cá, Gisele. Ah, tá. Pelo amor de Deus. O camarada pulou o muro, baixinho. Pensou que ia se dar bem e comemorou. Eita, que tem muita coisa aqui nessa casa. Que ele não esperava que o caseiro estava com uma arma. Meteu o balaço do camarada e ele já acordou abraçando o capeta, meu povo. Isso é daqui a pouco na tela do Namira do Sai, nem não. Tchau, 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 tchau.